Música Um feliz dia das mães, feliz dia de todas as pessoas aí que se identificam com essa missão sublime, gente De cuidar, de amar, de ter uma vida sob a sua responsabilidade, certo? De especialíssimo hoje pra você aí que tá sempre oferecendo o seu melhor, né? Se doando pelo outro, oferecendo o melhor que você tem pela outra pessoa Pra mim, isso é ser mãe, ser mãe é sinônimo de doação, não é mesmo? Você concorda com isso? Como é que é pra você? Como é que essa data especial, qual é o significado dela pra você? Compartilha com a gente, o nosso visita tá começando agora E você pode interagir pelo 997-450-940 É um prazer ter você nessa data especial aqui, ligando a TV, começando esse dia especial juntinho Já começou antes, como é que foi? Tá começando agora O importante é você chegar e ficar à vontade, viu? Porque aqui é a nossa sala de estar, onde você fica por dentro das principais novidades da nossa região E hoje, meu povo, hoje, nessa data especial, nós vamos até Pardinho Visitar um lugar lindo, com a gastronomia boa, cheio de história Olha, tem cada coisa pra te contar desse lugar Uma ótima opção também pra você curtir o Dia das Mães Aliás, que eu soube, tem muita gente já curtindo Porque já reservou com antecedência Afinal, tem concorrência Tem sim, gente, porque a coisa é boa demais E ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem também um dos presentes favoritos dessa data passando por aqui Alguém aí já acordou com flores? Você, minha senhora, recebeu flores hoje? A Floricultura Bom Jesus tá de volta à nossa sala de estar E você vai saber tudinho sobre as novidades, viu? Tem coisa boa chegando e o Visita vai te contar Vamos então começar indo pra esse lugar lindo Vamos respirar fundo Porque quando a gente entra nesse ambiente, a gente se sente em paz Não tem outra forma de você se sentir Vamos então conhecer mais? Quem tá visitando a gente é o proprietário do Rancho do Maluli O próprio Arvindo Maluli Jr. Seja bem-vindo, viu? Bom dia Tudo bem, Thaisa? Bom dia, muito obrigado pelo convite Obrigada por receber vocês aqui E é realmente isso, quem entra nesse lugar é a paz que reina Olha, eu sou suspeito pra falar Desde que eu fui ver o terreno, quando eu adquiri o terreno há 15 anos atrás Eu senti uma energia positiva, né? Ali a gente tá no meio da natureza Tem uma vista muito bonita O céu parece que tá mais próximo, talvez por causa, né? De menor iluminação da cidade Então, tanto de dia quanto de noite É um contato, assim, você sente realmente uma energia muito positiva E esse nome, gente, Rancho do Maluli É muito famoso quando a gente fala de pardinho, assim É algo que tá atrelado Não dá pra falar de pardinho sem falar Rancho do Maluli E vice-versa, viu? Porque está num ponto estratégico Com a vista pro gigante deitado Um dos pontos turísticos mais visitados da nossa região E oferece há sete anos Um buffet com variedades de guarnições Saladas, carnes Um churrasco que é o cartão postal A gente pode dizer do rancho também, certo? Sim Todo diferenciado É verdade A forma que a gente serve Eu olhei pro jeito que os argentinos fazem Eles costumam colocar o churrasco na mesa Com um foguinho, né? Numa panela, assim, de ferro E a gente usou esse mesmo estilo Só que de um jeito abrasileirado Vamos dizer assim, né? Então o pessoal escolhe a carne que eles querem Cortes brasileiros Com picanha Com um bifeante Com a maminha Então vem o leque de carnes E em volta vem com legumes grelhados Então tem o brócolis Tem a abobrinha Tem o nosso tomate recheado Com catupiry e bacon E na mesa O pessoal pode ajustar o ponto da carne Do jeito que eles querem Então não precisa ficar pedindo Pra cozinha Vira uma experiência gostosa E ajuda a família a passar uma tarde Agradável com a gente ali E traz o nosso jeitinho brasileiro O nosso jeitinho, exatamente Que gosta de botar a mão na massa Ali no churrasco Tem arroz, tem feijão Exatamente A pessoa finaliza o churrasco na mesa Bom demais, gente Só dele falar Já fiquei com água na boca, né? Ainda mais com essas imagens Vários sabores de carne O ponto aí é ajustado na mesa Como ele falou Porque tudo isso A gente tem o objetivo De promover uma experiência Já é um lugar totalmente sensorial, né? Você entra ali Você já fica imerso nesse ambiente Aí você complementa Com aquilo que a gente precisa Que é a alimentação Que é um local agradável É isso É tudo É o conjunto Verdade Toda a família Tem os mais novinhos, né? Que gostam de brincar no parquinho Que gostam de ver os bichinhos, né? Tem os pais Que às vezes querem deixar a criançada No parquinho Tomar uma caipirinha E conversar um pouco mais com os amigos Os avós gostam muito do jardim Gostam muito de apreciar a vista As plantas, né? Então é espaço para todo mundo O grande objetivo é que a família se encontre Grave memórias para o resto da vida Então é de fato toda uma experiência Não só a parte de alimentação Você falou da família se encontrar Gravar memórias para o resto da vida Sim E todo esse empreendimento Com parquinho infantil Espaço para eventos Para casamentos Essas imagens lindas Que você está vendo aí com a gente Começou justamente Da sua necessidade De voltar à família De criar memórias Porque estava trabalhando demais Como é que é o seu histórico aí, Maluli? Que também De repente é um ensinamento aí Para muita gente Que está buscando uma alternativa Até mais saudável Para a própria vida Verdade Não só me voltar para a família Mas para mim mesmo, tá? Então eu trabalhei no corporativo Durante muitos anos Pelo menos 20 anos, né? No mercado de tecnologia Da informação E muitas viagens Então a gente se envolve com o trabalho Não posso reclamar de nada Olha, eu aprendi demais nessa fase Fiz meu pezinho de meia também Mas em algum momento A gente se sente estafado Hoje em dia o pessoal chama de burnout São aquelas coisas que sempre aconteceram E às vezes aparece aí um nome Para definir o que aconteceu Exato E tem bastante gente que passa por essa história A partir de uma certidade A partir de um momento Se sente aí estafado E resolve mudar de vida Então eu leio bastante sobre budismo, hinduísmo Teve um livro que me influenciou muito Que é O Monge que Vendeu a Sua Ferrari O nome já explica a história E eu acabei então redesenhando a minha vida Vim aqui para o interior Comprei o terreno Montei o restaurante Com o objetivo de Oferecer algo nobre para as famílias Então esse retorno para a minha família Ele vem de oferecer para outras famílias O que todo mundo quer Um contato com o pai, com a mãe Com os avós Essas tardes gostosas Que a gente leva para o resto da vida Esse é então o grande objetivo do negócio Foi um alinhamento De um trabalho mais prazeroso Para mim mesmo E oferecimento disso para as outras famílias E a gente vê você cozinhando Você falando disso com todo amor também Sim A cozinha já estava aí dentro de você Ou você se aperfeiçoou para isso E por que Pardinho? Já tinha família aqui? Olha, boa pergunta Eu conheço Pardinho desde os 8 Entre 8 e 12 anos de idade Eu era vizinho De colegas da escola E eles tinham um sítio aqui em Pardinho Então a gente se envolveu bastante Uma família muito querida E eu acabei vindo para Pardinho Por causa deles E a gente naquela época Vinha para cá e pulava no lago Ia brincar dos contos com o dinofeno Aparecia uma aranha Saia correndo Aquela coisa de criança Teve uma vez também que a gente foi tirar leite da vaca A vaca raspou no chão Espirrou Cocô de vaca Aquelas histórias inesquecíveis E a gente não esquece mais Fica para o resto da vida Então foi um momento muito gostoso Muito carinhoso da minha vida Fui para o meu corporativão Trabalhando para americanos Cuidando de América Latina 20 anos depois Quando eu tive a ideia de montar um espaço mais família Eu lembrei de Pardinho Graças a Deus achei aquele terreno lá Com uma vista maravilhosa E é por isso que estamos lá Inclusive hoje lotado Já soube que as reservas foram até o meio da semana Exatamente Porque dia das mães é concorrência É verdade É verdade Então hoje a gente tem um serviço tradicional nosso A gente não costuma mudar Porque os clientes que vão lá gostam dos mesmos pratos Mas a gente sempre faz um agrado para as mães Inclusive eu posso mandar um abraço para a Dona Zélia Por favor Já ia te falar isso mesmo Aquele recado especial Um beijão para a mamãe Um beijão para a mamãe Dona Zélia Um beijão para você Feliz dia das mães A gente não passa o dia das mães juntos Porque eu estou sempre trabalhando Mas depois durante a semana eu dou um pulinho em São Paulo E levo ela para almoçar Dona Zélia Um beijo para a senhora E aí a gente prepara alguns brindes E uma recepção especial para as mães no dia de hoje Que bacana E não soube que Na verdade eu soube Que não é só o prato principal ali Os pratos salgados e tudo churrasco Vocês tem sobremesas também? Assim Você já está a mil metros ali da terra Você só sobe mais um pouquinho para o céu É isso? Verdade Olha Todo o cardápio foi montado com base nos comentários dos clientes Então depois que eu abri em algum momento Alguém falou Puxa, mas está fraquinho de sobremesas Só tem isso aqui Então decidimos desenvolver novas sobremesas Hoje deve ter seis, oito sobremesas aí no cardápio Todas criadas Teve uma sobremesa, por exemplo Que é a Carolina Gigante Como a gente faz bastante casamento Eu costumo atender os noivos E desenhar o cardápio deles É um serviço que eu faço questão de fazer Nada de pré-programado Escolhe esse cardápio aqui E eu abro para eles trazerem alguma coisa que eles querem Que eles gostam E uma noiva falou que gostava muito de Carolina Mas que queria uma Carolina Gigante Então nós fizemos Ao invés de vários Como se fosse o profiteroli Fizemos uma Carolina Gigante recheada com sorvete Do jeito que ela queria Calda, ganache de chocolate E ainda aquele granulado de amendoim em cima Que delícia E aí o pessoal A noiva adorou O pessoal da festa adorou E virou prato fixo do restaurante Então está lá a sobremesa Entre outras aí para todo mundo experimentar E essa é a graça Vira um espaço família Cria memórias E muitas vezes é o começo da história De muitas famílias ali Naquele casamento Olha só essas imagens Com certeza Quanta gente casando nesse espaço Maloli Eu estou fazendo casamentos aí já Há seis anos mais ou menos Mas a gente já teve noivos O casal voltando no rancho Para tirar foto com a noiva grávida Ah, que graça Então esses momentos preenchem a gente A gente vê a história que vem depois Tem os que já tiveram filhinho também E que a primeira vez que veio Não curtiu muito E há pouco tempo voltou E já está pulando no pula-pula Então acompanhar essas histórias É muito prazeroso Demais O nosso tempo voa por aqui Eu quero ouvir muito mais Então vou te convidar para você voltar Sim E para quem está acompanhando a gente Quer conhecer mais Quer ter essa imersão Essa experiência Sim Como é que funciona o horário de funcionamento Quais são os horários de funcionamento Sim E tem que fazer reserva sempre Como é que funciona? Olha, a reserva É uma ferramenta que a gente oferece aos clientes Não precisa fazer reserva Pode ir direto Mas em domingos ensolarados É sempre bom Mandar uma mensagem no nosso WhatsApp A forma de contato A principal É o Rancho do Malulha No Instagram Lá tem o telefone Decidiu ir para lá Manda um WhatsApp O pessoal já vai adiantando a fila Vamos dizer assim Com um mapa de mesas Porque todo mundo que vai para lá Vai das cidades próximas Então vai que chega lá e não tem mesa Fica bem chato para o cliente Então pode ir direto Mas se fizer uma reservinha Ajuda todo mundo a se organizar Hashtag fica a dica então para você Obrigada Malulha E volta sempre Muito obrigado E você fica por aí Fica aí Porque daqui a pouquinho depois O intervalo a Floricultura Bom Jesus Está aqui para comemorar também Essa data especial do dia das mães Rápido intervalo A gente já volta Presta atenção Você aí que sofre com a queda de cabelo Você já cansou de buscar soluções Para resolver esse problema E não deu certo Eu tenho certeza que você ainda não ouviu falar E não conhece A clínica Fernando Marques Sabe por quê? Porque mais de 7 mil pessoas Já foram tratadas Com resultados evidenciados Em 98% dos casos A clínica Fernando Marques É especialista no tratamento Das doenças do couro cabeludo Quando a gente fala de alopecia androgenética Alopecia areata Queda de cabelo Afinamento dos fios Calvície Oleosidade Eflúvio telógeno Você sabia que os sócios Fernando Marques e Alexander Ferreira Tem formação internacional na Espanha Pela Academia Amadis? Eles têm várias especializações Além de quase duas décadas Devolvendo a autoestima de homens e mulheres E os tratamentos, gente São integrados por especialistas Tentricologistas Endocrinologistas Nutrólogos Psicólogos Para que você tenha o diagnóstico E o tratamento adequado Dá só uma olhadinha nesses resultados Olá Eu sou o Fernando Barbarossa Tenho 25 anos E sou engenheiro de dados Desde os meus 15 anos Eu tenho notado uma queda capilar E isso vem Vinha me incomodando bastante Eu busquei a clínica Fernando Marques E iniciei um tratamento Que visava controlar a minha queda Hoje eu posso dizer que estou bem feliz com o resultado E eu recomendo muito o tratamento daquilo São inúmeros casos de sucesso Com resultados eficazes e comprovados Agende agora mesmo a sua consulta Pelo 324-320-320 Ou pelo WhatsApp 998-65-0608 Aí se você quiser ir direto em uma das clínicas Também pode Em Bauru, rua Gerson, França Quadra 17, número 55 No Jardim Estoril E em Marília Na Avenida Presidente Roosevelt Número 49 No bairro Boa Vista Essa é a clínica Fernando Marques Com serviços de tricologia premiados E mais de 10 anos Transformando a perda de cabelo Em crescimento capilar Em Dúmero 49 No Jardim Estoril No Jardim Estoril No Jardim Estoril No Jardim Estoril